What's up guys? Hey galera! Quanto tempo né? Muito! Bom, eu queria fazer esse vídeo como um podcast uma entrevista algo assim uma conversa sobre a nossa vida porque eu parei de fazer vídeos aqui no YouTube novidades na nossa vida ano 2020 como é que tá sendo pra gente coronavírus muitos assuntos vamos começar com porque eu parei de fazer vídeos né porque ainda até agora até hoje recebo muitas mensagens perguntando porque você parou de fazer vídeos tá tudo bem aí com vocês eu recebo essas mensagens porque que o Brian parou é você todo mundo recebe essas mensagens e eu quero pedir desculpas porque eu não queria parar assim e deixar vocês pensando o que aconteceu bom mas com muitas coisas na vida coisas mudam como você tá sentindo muda muito então acho que a primeira coisa quando eu comecei a fazer vídeos aqui no YouTube era para fazer alguma coisa divertido né? era um hobby era um hobby e qualquer coisa que você faz como hobby quando se torna sua vida sua carreira muda tudo tudo muda né? existe uma pressão que não existia antes é então eu não tava se divertindo mais fazendo vídeos achei achava que seria muito legal seria muito divertido parar de fazer o que eu tava fazendo e focar meu tempo completamente no YouTube e cresceu o canal cresceu no ano que eu fiquei muito trabalhando só nos vídeos no YouTube conseguimos viajar bastante pelo Brasil pela Europa então foi divertido mas não foi exatamente o que eu tava achando que seria então foi um dos motivos que eu parei você parou também né? eu parei ainda bem antes já faz quase dois anos eu parei porque o meu trabalho exige muito de mim e por mais que eu nunca tivesse feito a transição de ser alguma coisa além de hobby é bem isso eu já não tava mais me divertindo eu sentia que era uma obrigação minha postar vídeo e essa nunca foi a intenção do meu canal eu me sentia obrigada a fazer alguma coisa sabe? é e outro motivo durante esse naquela época eu tava sofrendo um pouquinho de depressão né? é que já aconteceu algumas vezes na minha vida algumas épocas em que eu fiquei bem tipo não muito feliz então foi um ano atrás que eu pensei eu preciso mudar alguma coisa na minha vida é de profissional né? é então eu decidi é fazer um curso de programação aqui na nossa cidade e foi bem intenso foi durou sete meses começou em janeiro desse ano e foi até agosto assim é é e não deu para fazer mais vídeos porque eu decidi eu quero mudar a minha carreira não quero mais fazer vídeos no youtube como minha carreira então é foi algo que eu sempre fiquei interessante eu pensei interessante é programação então eu fiz esse curso né? é e daí foi tipo um curso bem intenso também é cada semana eu eu trabalhei o que? setenta horas por semana setenta, oitenta horas gente eu mal via o Brian assim é foi alguma coisa assim eu acordei abri abri o computador no começo eu fui na escola logo depois eu não podia mais né? porque dois mil e vinte aconteceu e daí ficou em casa né? mas mesmo assim é acordei comecei a trabalhar até hora de dormir fechei o computador dormi ele parava para almoçar comigo e jantar comigo isso a gente fazia mas assim nada muito longo parava por vinte minutos para comer eu ia dormir ele estava assim estudando trabalhando em projetos não sei quem não sei que foi bem bem fim de semana também domingo sábado feriado não teve descanso né? não então foi naquela época que eu decidi parar de fazer vídeos e agora eu estou amando o que eu estou fazendo agora eu estou muito mais feliz no dia a dia e isso isso é um dos motivos mais fortes porque eu parei mas tem um segundo motivo tem um segundo motivo mas antes disso eu vou falar mais alguma coisa que essa coisa de ser influenciador ou ser youtuber eu acho que não é muito bom para qualquer pessoa é um trabalho muito difícil por muitas razões mas um dos motivos que que eu percebi eu percebi fazendo isso era que você por exemplo colocar um vídeo que é muito bom você sabe que é um ótimo vídeo que seu público vai amar que vocês iriam amar e faz muito sucesso e você coloca esse vídeo na segunda-feira você fica feliz por tipo um dia dois dias que o vídeo está fazendo sucesso que você fez um bom trabalho mas no próximo dia você vai postar outro vídeo que também acha que vai ser muito bom e não faz muito sucesso as pessoas não gostam muito não assistem muito não ganham muitas visitações no YouTube e você fica por muito tempo é como uma droga na verdade você tem aquela sensação na sua cabeça tipo uma euforia que é muito, muito forte e pode ser que seja um pouco diferente para cada pessoa mas para o Brian afetava muito o teu humor assim dependendo de como um vídeo ia e isso foi a parte da depressão também que veio junto e mas afetava bastante assim não estava... quando o vídeo ia bem nossa senhora você ficava feliz por dois, três dias assim o teu humor era maravilhoso fica chafado no sucesso e quando não era nossa dá para ver a diferença gritante assim do Brian vindo sucesso e Brian sem vindo sucesso eu fiquei grudado no meu celular olhando quantas visualizações eu estou ganhando e antes era tipo ah que legal esse vídeo está fazendo muito sucesso que legal eu sou feliz mas quando um vídeo não fez muito sucesso ah tudo bem não é muito tipo não tem um problema muito quando era um hobby né mas quando você está tipo postando um vídeo para ganhar dinheiro do mês e não faz bem também não faz muito sucesso isso não é uma coisa muito saudável para o seu mental health é saúde mental então e daí também dá a pressão de que o próximo vídeo tem que ser bom porque é bem isso né era o teu dinheiro e como a gente mora nos Estados Unidos e o vídeo dele era no Brasil depreciava muito tanto que o Brian ganhava então assim né youtubers brasileiros tem muito quando eles ganham em dólar cara dólar hoje em dia não mais hoje em dia cara é muito dinheiro mas aqui para a gente não era assim né muito você poderia ganhar muito mais com outras carreiras então depois de um ano fazendo youtube tipo como meu trabalho percebemos que não era algo que a gente podia continuar a fazer para realizar os objetivos os sonhos na nossa vida então por isso essas são as razões que eu parei de fazer vídeos no youtube eu acho que eu vou voltar a fazer vídeos como um hobby de vez em quando quando eu estou afim quando eu tenho uma ideia muito boa para um vídeo eu ainda vou fazer vídeos é mas agora que você terminou o curso você está trabalhando você entrou numa rotina que você tem tempo para se planejar e fazer alguma coisa né é e agora falando sobre nossos objetivos e nossa vida temos uma notícia para cantar eu já postei foto no instagram então se vocês sigam a gente no instagram vocês já estão sabendo mas nossa família vai crescer esse ano então ano que vem na verdade sim vamos ter uma filha é já temos um nome podemos compartilhar o nome claro porque já amamos esse nome então não vai mudar mas a iris iris que faz anos que a gente chama esse nome né é tipo antes de ter bebê então ela vai chegar ou no final de janeiro ou começo de fevereiro de 2021 então a gente está muito animado estamos fazendo tudo aqui em casa para preparar né e é isso isso é a novidade mais importante na nossa vida hoje em dia e também o motivo de você também ter mudado a carreira porque a gente queria engravidar esse ano e é bem isso o dinheiro do youtube é muito instável o tanto que você ganha por mês né você tem patrocínio ou não tem patrocínio seus vídeos foram bons ou não foram bons é enquanto que é como a gente queria né começar a família esse ano é bom engravidar esse ano para começar ano que vem a ideia também era conseguir uma carreira que fosse um pouco mais é estável para nossa família e falando sobre trabalho se vocês trabalham na área de programação e precisam de alguém que fala inglês e português sei lá e sabe fazer programação de software é eu tô eu tô trabalhando numa empresa aqui no Colorado agora mas é como uma como você fala é como um trainee é como se ele fosse um trainee é claro um aprendiz eu sou pago mas não é tipo é para aprender mais antes de entrar num cargo mais sei lá definitivo é permanente é então mas enfim e falando sobre nosso ano a gente está bem todo mundo nas nossas famílias são saudáveis sim uma benção espero que espero que aí com vocês também vocês estão se cuidando bem foi um ano difícil para todo mundo no mundo inteiro é mas o que é bom é que eu posso trabalhar em casa agora faz quase seis meses que você também está trabalhando em casa desde março já faz aí nove meses quase dez então faz tempo eu trabalho aqui embaixo da nossa casa ela lá em cima então umas pessoas tipo almoçamos juntos todo dia então as cinco horas quando a gente termina de trabalhar a gente leva o quinto para ir passear é a gente criou uma rotina boa assim aqui em casa e assim muito muito feliz que eu consegui manter o meu emprego durante esse tempo inclusive na verdade eu fui até promovida esse ano que foi muito legal o Brian conseguiu terminar o curso e conseguiu começar o trainee dele e por mais que tenha sido tudo aqui em casa eu acho que a gente bem isso né a gente criou uma rotina criou uma relação é eu acho que é boa e saudável que a gente está em áreas separadas na maior parte da casa para poder se concentrar para o trabalho é e tudo isso e enfim e agora preparando a casa para receber a a pequena Iris é e também acabamos de pensar pelas relações aqui nos Estados Unidos é é uma coisa depois da outra aqui nesse ano maluco é aqui nos Estados Unidos né que foi além do Corona para quem não ficou sabendo teve muito muito incêndio muito incêndio muita gente morreu muitos animais muita mata perdida muitas casas perdidas é assim na Califórnia aqui no Colorado teve muito incêndio que durou um tempo as eleições que sempre dá um stress e teve toda a o movimento né do Black Lives Matter que ainda está acontecendo mas com todos os protestos então aqui nos Estados Unidos foi parece que assim a cada dois meses caiu uma bomba assim aqui né e claro cada país teve o seu né no Brasil teve as suas coisas teve a eleição esse ano no Brasil por mais que não seja do presidente né teve eleições importantes no Brasil esse ano também é mas nossa parece que não dava tempo de respirar e vinha coisa ruim assim é e outro problema que cresceu agora é que as fronteiras entre o Brasil e os Estados Unidos estão fechadas né então acho que eu não posso ir para o Brasil e brasileiros não podem me vir para os Estados Unidos é e a gente está pensando o que vamos fazer com a mãe dela porque a mãe é uma pessoa muito importante durante essa parte essa fase da vida de gravidez e quando a criança é tipo bem nova é nasce né é pequenininha as primeiras semanas de vida é então a gente está planejando algo para tipo vamos fazer qualquer coisa para conseguir mandar a mãe dela chegar aqui né é conseguir minha mãe tem trabalhado em casa também desde março então o chefe dela liberou ela vir para cá e trabalhar aqui e ela vai tirar um tempo de férias também enquanto está aqui mas é como tem países que estão abertos tanto com o Brasil como os Estados Unidos a nossa ideia é justamente mandar ela para um desses países que no momento é o México né que a gente está pensando e ela fazer a quarentena no México porque se você ficar 14 dias fora fora do Brasil você pode entrar nos Estados Unidos então a ideia é mandar ela para um resort num país que é onde as fronteiras estão abertas abertas né com os Estados Unidos não adianta nada mandar ela para a Europa porque ela também não entra aqui é é mas por isso que a gente pensou no México já que está aberto com os dois países ela fica lá 14 dias na praia na praia no hotel super ruim mãe é e daí ela vem aqui para os Estados Unidos existem histórias de pessoas que fazem isso e são barradas a gente vai correr o risco mas ajuda que minha mãe tem passaporte belga ela é minha mãe é belga né para quem não sabe então a gente está achando que isso pode ajudar ela a entrar aqui nos Estados Unidos depois de quarentena é então esse é o plano mas é a gente não sabe né é e como os números estão aumentando temos um presidente agora que não está fazendo nada ele está jogando golf todo dia em vez de de cuidar do povo ah e e graças a Deus que ele vai sair eu eu não não vou pedir desculpa para falar isso agora não ainda mais ele já não está fazendo muito né e agora que ele perdeu as eleições e que ele sabe que não vai mais ser presidente parece que ele tipo desistiu ele desistiu do cargo dele ele desistiu e fica ele está ficando chorando no White House fazendo nada é ele joga golf todo dia não faz nada não tem um plano para tipo cuidar das pessoas os hospitais aqui está pior agora do que no começo do que mais se abriu né é os homens aqui estão muito muito ruins e então vamos ver o que acontece mas é é é isso é enfim está aí a nossa opinião né mas não é fato é fato ele não está fazendo nada as pessoas nossa opinião que a gente não gosta dele né e daí sim mas não é não é opinião que ele não está fazendo nada ah não não isso para cuidar do povo isso não é simplesmente absurdo para um presidente não para falar isso rapidinho gente 9-11 dia 11 de setembro 11 de setembro aqui nos Estados Unidos 300 pessoas morreram isso está acontecendo todo dia aqui nos Estados Unidos e parece que ninguém no White House ou na direta dos políticos aqui nos Estados Unidos ninguém se importa é eles continuam fazendo reuniões sem máscara todos juntos é absurdo é então isso não está ajudando com o estresse de tudo aqui nos Estados Unidos né de tudo e aí e também não ajuda porque como eu sou grávida eu entro no grupo de risco né minha imunidade é mais baixa então a gente morre de medo de um de nós dois pegar a Corona porque a gente não sabe como pode me afeitar como pode afetar o bebê depois que o bebê nascer também né por mais que estão falando agora de uma vacina a gente não sabe se essas vacinas estão sendo testadas em crianças ou bebês então a gente não sabe se a gente vai poder dar a vacina para a Iris no começo é então assim é muito triste não ter um líder no país que está fazendo alguma coisa e né os pais do Brás são pessoas de risco então a gente não está mais podendo vê-los é é um estresse assim que aumenta muito é e é a gente não pode a gente mora tipo 5 minutos da casa dos meus pais e é difícil agora porque não podemos tipo ir jantar com eles mas é e está ficando frio né então não dá nem para ficar lá fora juntos é é difícil mas eu sei que todo mundo está pensando ah pelo tempo difícil agora e tem gente né é o que eu digo muito muito grata que nós dois temos trabalho temos saúde nossa família inteira está super bem né em questão de saúde e não tem nem comparação com pessoas que perderam familiares que perderam trabalho que estão tendo é insegurança em questão de pagar aluguel a comida isso com certeza é muito pior jamais tiraria isso é é mas eu sei que cada família está passando por um estresse diferente no momento é mas vai passar a gente vai entrar num novo ano aqui daqui um pouco e espero que o mundo tipo vai voltar um pouquinho de normal é se conseguirem né se as vacinas o problema é o quanto tempo vai demorar para as vacinas serem distribuídas né porque agora já tem vacinas ficando prontas para esse ano é a questão é distribuir então a gente está torcendo que até no meio do ano que vem a grande maioria já esteja pelo menos as pessoas de risco né já possam tomar a vacina seria muito melhor se meus pais podem tomar a vacina porque assim bom eu estou preocupado eu não quero ficar com coronavírus eu acho que ninguém quer isso mas eu sei que o risco de algo muito grave acontecendo se eu pego não é eu sei que eu não vou morrer se eu pego provavelmente mas é mais por causa das pessoas que tem o risco né e cuidar deles e isso é algo que não está rolando no país agora não e virou alguma coisa política de usar máscara que é outra coisa do presidente logo ex-presidente graças a Deus mas é é mas para quem não está sabendo os republicanos né que é o partido do presidente que são que é o partido do direito nos Estados Unidos eles acham que a máscara foi algo criado pela esquerda para impor o vírus tem pessoas morrendo falando tipo as últimas palavras delas eu não acredito que eu tenha eu estou morrendo morrendo de coronavírus eu estou morrendo de outra coisa é e os médicos estão falando não você pegou coronavírus e você está morrendo de coronavírus eles não acreditam que é uma coisa eles acham que foi criado pelos é democratas pelos democratas e tipo o que que o vírus nem veio dos Estados Unidos é absurdo tem muito fake news é em relação a esse vírus eu não entendo porque é uma coisa política e assim também não vou falar que é 100% dos republicanos que não estão usando máscara tem, tem republicanos que estão usando também a gente não pode colocar mas em geral se você olha aqui nos Estados Unidos quem está usando máscara é o pessoal democrata que é considerada a esquerda dos Estados Unidos e gente eu quero deixar claro direita e esquerda nos Estados Unidos é completamente diferente de direita e esquerda no Brasil tá? mas não vamos entrar nisso não é por exemplo eu vou falar só rapidinho para explicar um pouquinho Joe Biden o novo presidente né ele seria considerado um político da direita no Brasil é pelos ideais dele porque ele batalha tudo e aqui ele na verdade é um candidato de esquerda é então é eu eu digo que toma cuidado quando você está tipo pensando no político nos Estados Unidos porque é muito como no Brasil como eu não faria opiniões do político no Brasil porque eu não conheço é exatamente não conheço a história do país muito bem em relação política então e se você tem interesse pesquisa tem muito site que pode explicar muito bem qual que é a diferença tudo mas eu sei que existe a confusão as vezes de pensar que a esquerda dos Estados Unidos é a mesma coisa que a esquerda do Brasil mas não é tá? é mas é muito engraçado se você vê pessoas de máscara 90% dessas pessoas são democratas são pessoal de esquerda é se você vai para Texas por exemplo que é um estado muito republicano tipo na verdade algo que você falou durante as eleições quando os resultados estão vindo tem um mapa de cada estado né todas as cidades se a cidade tem população mais do que um milhão de pessoas sempre cada cidade em qualquer estado vai ser vai votar para o candidato democrata é a maioria vai ser democrata o resto do país você vai olhar na mapa vai ser um partezinho de azul e o resto do estado vai ser vermelho vermelho então se você olha nesse mapa você vai falar meu Deus todo mundo é republicano é e azul é democrata vermelho é republicano quem não sabe exatamente mas quando você vê em números na verdade porque é realmente as partes rurais nos Estados Unidos são muito mais de direito e republicanas mas as cidades grandes a maioria vai ser democrata e de esquerda nessas partes rurais dos Estados Unidos é uma coisa de político as pessoas vão falar ah você está usando máscara porque você é comunista e você quer que o governo tipo mandem tudo que você faz no dia a dia ok e na verdade quando eu estou usando no público usando máscara é para não transmitar transmitir transmitir o vírus para outras pessoas sei ou tenho e não estou sabendo e para não pegar é é dos dois lados né não é muito de não protege muito de não pegar mas é mais para não transmitir outras pessoas e tem uma falta de respeito das outras pessoas que não entendo porque é uma coisa política é isso é uma coisa que me deixa muito feliz aqui no Brasil não se tornou uma coisa política que a máscara aqui no Brasil? aqui lá no aí no Brasil é que tem muita gente usando máscara e tudo mas infelizmente aqui virou uma coisa política e é muito triste porque é bem isso é uma falta de respeito não usar máscara não faz sentido é fácil usar sei lá mas enfim vamos terminar com essa conversa de política política mas é só para vocês terem uma ideia de como estão as coisas aqui eu acho que vai melhorar no começo do ano não só porque vamos ter um novo presidente que vai ter um plano de fazer alguma coisa porque agora ninguém está fazendo nada os governos dos estados tem os direitos e os leis que eles podem tipo falar olha a gente queria que você faça isso mas quando você tem um presidente que está falando isso um presidente que está falando usar uma máscara não só para tipo você mas mas comunidade as outras pessoas eu acho que seria uma boa coisa para a gente mas mas além o Biden já está trabalhando num plano ele já está desenvolvendo um plano para começar do dia que ele vira presidente quase e também justamente porque as vacinas estão começando a sair né então eu acho que isso vai ser uma grande parte e não é só nos Estados Unidos que estão bobando novamente então não é só a culpa do Trump ah não mas é mundial né não ajuda né não ajuda tem países que tinham um plano muito bom para isso e a Austrália já está fazendo show é quase não tem caso lá é tipo você quase não a Austrália Nova Zelândia teve uma época que tinha mais casos dentro da Casa Branca do que no país inteiro da Nova Zelândia é então assim existem planos que podem ser colocados em prática para que seja melhor né o vírus está aí não tem muito o que fazer mas tem planos para ajudar a melhorar e diminuir os números de pessoas sendo contaminadas e morrendo é mas enfim esperamos que vocês, sua família, todo mundo, seus amigos estão se cuidando e dando um jeito de atravessar esse ano muito difícil é e espero que vocês tenham gostado do vídeo é até o próximo até beijinhos tchau 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 tchau